Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Pacheco aqui e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a minha nova impressora que é a impressora da Epson, a L3250, o modelo mais novo para você que quer uma impressora e não quer aquelas impressoras de cartucho que o cartucho não é nada barato, você quer uma que imprima muito essa impressora aqui é muito interessante para você que quer utilizar em casa, para você que quer utilizar para imprimir as suas coisas da faculdade ou para imprimir as coisas dos seus filhos, é uma impressora interessante uma coisa mais interessante ainda é que ela possui dois anos de garantia nesse modelo novo e é claro, se você quiser comprar com o melhor preço, vou estar deixando o link na descrição do vídeo para você comprar a sua com o melhor preço possível pronto, aqui já está mostrando o modelo da tinta, o 544, quando você for comprar, vou deixar o link na descrição das tintas também ela veio assim com essa embalagem mesmo, aqui está o site, comprei o site da Amazon aqui está escrito dois anos de garantia quando você cadastrar o seu produto depois que você está lá no site aí você já ativa lá os dois anos de garantia, direto com a Epson e bora abrir né galera, ela veio assim nessa embalagem mesmo né, eles não botam outra caixa mas chegou tudo ok, a embalagem não estava amassada, não é nada do tipo vamos abrir aqui, e eu sei que muita gente vai perguntar em relação a voltagem né se é 110, se é 220, é bivolt, então pode conectar na sua rede aí tranquilo se é 110, 220 vai funcionar normal, pois ela é bivolt e aqui está a caixa dela, já tem aqui ó, garantia limitada de até dois anos lembre-se de registrar né, sua EcoTank aproveite 12 meses adicionais de garantia limitada então a gente tem que registrar o produto quando nós conectarmos no computador para você ter direito a essa garantia de mais 12 meses tá e aqui está as tintas do modelo que eu falei para vocês, 544 amarelo, magenta, preto e ciano, aqui do lado temos sua fonte fonte aí padrão impressora Epson e bora tirar ela daqui né, para a gente conferir aqui em cima também, já vem o cabo ó aquele cabo para você conectar do PC para impressora aqui está ela muito bem embalada, tem isopor em cima e tem esse isopor também embaixo na parte da caixa então ela vem muito bem protegida, aquele barulhinho satisfatório do capitalismo olha só galera, e uma dica muito importante para você lembrar de tirar todos esses durexzinhos aqui azul né, pois eles vem assim para não mexer né, para ficar tudo paradinho para não danificar durante o transporte né, você vê que não levanta aqui pois está tudo vedado com esse durexzinho, então você tem que tirar todos ó pronto, aqui tem a conexão para você conectar no computador aqui a conexão do cabo de energia aqui onde você coloca a folha e aqui na parte frontal já vem escrito aqui ó ecotank, L3250, wi-fi né, ela conecta tanto via USB como wi-fi, é o modelo mais completo tem outro modelo que é só USB, que é o L3210, vou deixar o link na descrição também aqui as informações de cada cor né, as informações das cores né, ciano, magenta, amarelo e preto conjuntamente com os indicadores aqui para quando a gente colocar a tinta aqui nessa parte é onde vai colocar a tinta aqui no seu painel temos as informações, o botão liga, desliga, informação do wi-fi aqui, aqui informações da página, tirar xerox preto e branco ou colorido, então cancelar alguns leds indicativos de folha, de tinta, essas coisas e uma coisa que é muito interessante dela, vamos começar retirando aqui esses durex vamos retirar todos beleza, depois de retirar todos os plásticos aqui, vamos certificar que saiu todos, acho que eu tirei todos né aqui nós temos onde você vai colocar suas folhas para tirar suas xerox ou simplesmente se você quiser escanear alguma coisa, você vai colocar aqui, tudo mais, você que já teve uma impressora sabe mais ou menos como é que funciona a tampa, uma coisa diferente nessa impressora em relação à geração passada, pois ela tem esse compartimento aqui que abre ela tem uma função aqui que você pode levantar aqui, acho que tem que destravar alguma coisa né, primeira vez que estou abrindo ela acho que é assim mesmo né, para você destravar a folha caso precise ela tem essa daqui que é a outra anterior que eu tenho também a 3150, eu vou analisar depois e eu posso fazer isso em um próximo vídeo comparando as duas aqui o compartimento da folha onde vai sair também tem as coisas aqui que fecha segurar a folha aqui onde você vai colocar a folha, aqui também tem esse compartimentozinho azul que é o regulador de folhas né você pode ajustar aqui ao tamanho da folha a folha para ficar organizado e descer corretamente né, para não ficar balançando nada do tipo e a folha não travar né, aí você ajusta a dependendo da sua folha que você estiver utilizando tá, galera e para colocar tinta é bastante tranquilo também, é só você puxar esse compartimento aqui para frente ó, você vai ter acesso aqui os locais onde você vai estar colocando a tinta e é só você selecionar por cor né, você reparar bem aqui e levantar aqui e encaixar, vou mostrar aqui para vocês, interessante que as tintas dela são a mesma da outra impressora que eu tenho aqui que é a L3150 são a mesma tinta e uma coisa galera, muito importante, só use tinta original, não aceite réplicas quando precisar né, vai ter um link aí na descrição para você comprar tintas original ó, e uma coisa muito interessante também que ela tem um sistema anti vazamento você tira aqui por exemplo ó, desconectar, se você ó, fazer assim ó, não vai pingar ó, é o sistema anti vazamento, ela só vai descer assim que entrar em contato lá, é claro que a gente não vai colocar o preto no azul né, deixa eu fechar aqui o azul vou colocar aqui no preto, eu vou utilizar essa daqui que eu já tenho né, que já tem, tem pouco tempo que eu comprei e tem um restinho aqui que eu vou colocar e completar com o restante da nova assim que você coloca, ela já começa a descer automaticamente, depois só você tirar ó, não dá rama, não suja nada isso daqui é muito top ó, não sujou nada, e agora só fazer com as demais né, vou deixar aqui passando um time lapse eu fazendo isso daqui para vocês verem como é bastante tranquilo, primeiramente eu vou colocar o restante dessas e vou completar com as novas, e é claro, não se esqueçam de fechar essas tampinhas aqui para o melhor funcionamento né pronto galera, tintas completadas aqui né, como vocês podem ver já fiz o esquema de quando vocês forem completar né, quando você vê que estiver cheio aqui você tira eu, é a primeira vez que eu faço isso né, quem trocava aqui era minha esposa mas foi a primeira vez que eu fiz isso aqui, eu achava que ia vazar mas não vaza, a gente deixa a tinta para baixo e ela não vaza você levanta assim e não cai, só cai dentro do lugar que é para ficar isso daqui é muito top, essa tecnologia que eles colocaram agora, algo muito simples, mas ao mesmo tempo complexo depois, só fechar aqui, e agora vou trazer para vocês, eu vou mostrar para vocês como é que faz a instalação pronto galera, primeiro passo da instalação, ainda não conecta no computador né fizemos os primeiros passos, segundo o manual aqui, se você olhar vai estar aqui o meu esquema eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, para você já comprar a sua, já chegar em sua casa e você saber exatamente o que tem que fazer bom, já conectamos aqui na tomada, minha tomada é 220, mas pode ficar tranquilo né, que é bivolt como eu falei para vocês, pode conectar em 220, 110 e agora vamos ligar aqui, só apertar uma vez aqui no botão botãozinho aqui, vamos aguardar ela ligar aqui, ver os LEDs seu primeiro funcionamento e vamos aguardar ela aqui fazer os processos até a luz parar de piscar né, parou de piscar, já está mostrando aqui que tem tinta a impressora está ligada, agora nós vamos pressionar o botão de cancelar por 5 segundos até que a luz de energia comece a piscar e o carregamento da tinta vai começar né vamos clicar aqui por 5 segundos pronto, vocês veem que a luz de energia começou a piscar e agora ela vai começar o carregamento das tintas esse processo pode levar aproximadamente 11 minutos segundo aqui o nosso manual agora é 7 e 10, começou 7 e 9, vamos aguardar aqui já senta, toma um cafezinho aí e aguarda fazer o procedimento aqui de carregamento da tinta né da tinta circular aí pelas tubulações da impressora e vamos aguardar ela fazer esse processo né eu vou pausar aqui o vídeo agora e voltamos assim que ela terminar esse processo e uma coisa muito importante né coloque a tinta até o nível máximo aqui ó tem um tracinho aqui porque quando ela faz o processo aqui ela suga entre aspas né uma parte da tinta para os seus mecanismos e aqui como vocês podem ver já abaixou um pouco né porque a tinta está circulando no interior dela para poder fazer esse processo aqui que é o processo de fábrica mesmo que você tem que fazer né se você quiser completar depois também se tiver algum restinho de tinta você coloca pronto galera, acabou o procedimento né passou mais ou menos o tempo estipulado mesmo e uma coisa muito importante né durante o processo não mexa né não abra, não mexa aqui em lugar nenhum né deixa ela fazer o procedimento sozinho quando acabar ela vai ficar somente com esse sinal aqui o power ligado essa outra manchinha vai sumir e ela vai parar de fazer o barulho né agora o que a gente vai fazer vamos colocar aqui algumas folhas pronto, coloquei aqui as folhas ajustei o próximo passo é você conectar esse cabo aqui né que é o cabo que eu mostrei para vocês no computador pronto pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês mas vem um CD caso seu computador ou notebook aí utilize CD ainda né você pode estar instalando o drive por aqui mas como no meu caso aqui eu mostrei para vocês aqui vocês vão baixar o site aqui da Epson né você vai pesquisar aí no Google Air 3250 Drive você vai entrar aqui no site da Epson e aqui você vai selecionar o modelo do software do seu computador né o meu aqui é o Windows 11 é só você clicar e fazer o download eu já fiz o download aqui tá vou salvar aqui só para vocês verem pronto é só você fazer o download aí bem rapidinho aqui você vai aceitar os termos vai prosseguir está verificando aqui você vai seguinte aqui certifique-se que já fez todos os passos certifique-se que a impressora está ligada encheu os tanques pronto, terminei já fizemos tudo vamos dar o seguinte e aqui ela vai transferir o software já conectamos aqui a impressora no computador vamos aguardar aqui fazer esse procedimento transferindo o software necessário enquanto ele instala vou falar aqui dessa questão da garantia né lembrando que aqui garantia limitada de até dois anos só que tem aqui um asterisco né vocês estão vendo tem um asteriscozinho e eu vou aproximar aqui para vocês lerem as regras né é só você dar uma pausa aí e ler mas depende também da quantidade de impressões que você faça né se você fizer mais do que isso aqui como eu estou mencionando né mais de 15 mil ou 25 mil páginas dependendo só você ler aí por isso que eles colocam aqui um asterisco né mas eu acho que ninguém vai imprimir mais de 30 mil cópias em dois anos né diga logo vamos lá seleciona o seu método de conexão se é conexão sem fio né você pode conectar sem fio no meu caso aqui eu vou conectar via cabo vou usar mais via cabo esporaticamente quando precisar eu conecto depois via wi-fi que não vai ser o foco desse vídeo pronto verificando aqui o cabo já está conectado aqui tem algumas coisas para você selecionar se você não quiser instalar você não instala e você pode deixar tudo selecionado né vai dar um total de 255 megabytes que é pequenininho né depois você pode apagar caso você não queira algum sei lá se você não quer o manual esses outros vou deixar já ficou 207 mega caso você não queira o Epson Scan mas eu acho que você vai querer né para escanear os seus arquivos eu vou deixar esse de fazer é updates e o esse daqui também eu vou deixar o software connect vamos dar um prosseguir e vamos aguardar fazer a instalação no computador lembra se você quiser instalar todas aquelas opções você instala né às vezes você pode usar aquele aplicativo para alguma coisa para o meu uso aqui como eu já sei que eu já tenho outra impressora eu não vou usar então por isso que eu desmarquei pronto galera terminou aqui a instalação e agora a gente pode imprimir uma página teste né eu vou clicar aqui em imprimir essa página teste vou puxar aqui a bandeja vamos aguardar ela imprimir aqui a página teste e aqui está a nossa página teste né com cores com informações né a letra tá para você ver aqui perfeitamente tem algumas coisas que você pode configurar depois em algum arquivo que você for imprimir para aumentar ainda mais a qualidade ou a depender do tipo de papel que você for usar você pode estar alterando várias coisas lá mas isso aí vai do uso de cada um né para o uso básico está ok aqui já está tudo funcionando colorido letras muito bem definidas né e depois se você quiser agora completar aqui a tinta é só você fazer o mesmo procedimento daquela hora né eu acho que o preto não enchia até o o preto acho que não enchia até em cima por isso que ele secou um pouco mais mas é só você completar geralmente fica um pouquinho na garrafa ainda para você fazer aqui a completar né você pode completar ou completar depois vai do seu gosto mesmo galera é o seguinte também após imprimir a página teste vai ter a opção aqui de você fazer a atualização do firmware né do software aqui da impressora e agora você vai clicar em seguinte aqui tem os termos aceite vamos aceitar aqui os termos iniciar e agora vamos atualizar a nossa impressora via USB vamos aguardar aqui fazer esse processo e também vou ensinar vocês a como registrar a sua impressora tá pronto galera completou aqui agora vocês vão clicar em finalizar e agora vamos verificar o estado aqui de registro do produto pronto pessoal aqui agora vocês vão preencher com suas informações pessoal né já apareceu o número de série aqui dela tudo mais e vamos colocar nossas informações pessoais né estado, endereço e tudo mais para você garantir aquela garantia adicional de 12 meses pronto após você preencher aqui todos os seus dados pessoais vamos clicar em enviar se você quiser receber comunicados da Epson não quero, não vou marcar vamos clicar em enviar aqui já aparece o nosso guia da ativação e tudo mais se você quiser copiar esses dados para salvar né você pode copiar aqui tem a parte da ativação e cobertura né você pode aceitar né se você aceitar galera uma coisa muito importante você tem que ao aceitar aqui você tem que estar ciente né que a Epson pode cancelar a sua garantia tipo se você usar produtos não genuínos da Epson né como eu falei para vocês para utilizar somente as tintas originais pois eles vão saber se você usar alguma coisa pirata e se precisar da manutenção e você usou coisas piratas vocês vão não vão dar garantia né vamos dar um próximo aqui e pronto seu produto está registrado né sua garantia está registrada e agora só aproveitar e utilizar a sua impressora como você achar melhor então pessoal esse foi o unboxing primeiras impressões e instalação aqui ensinando a vocês a fazer a instalação completa da sua impressora quando chegar basicamente as primeiras impressões as primeiras instalações é isso que você vai precisar fazer se você tiver alguma dúvida mais pontual né vocês comentem aí as principais dúvidas que vocês têm em relação a impressora que eu posso estar trazendo dependendo do engajamento desse vídeo mais vídeos ou um vídeo falando um review análise sobre essa impressora ou até mesmo comparando com a geração passada que eu tenho aqui ainda 3150 caso não tenha vendido aqui para lá comenta aí se vocês querem também um comparativo entre a L3250 e a 3150 tá a 3210 a única diferença mesmo basicamente a principal vai ser que não tem wi-fi né essa daqui tem wi-fi tem USB apesar que eu comprei essa que eu uso mais USB raramente a outra mesmo nunca usei wi-fi basicamente mas geralmente a gente quer a que tenha mais opções né tem uma coisa diferente na geração passada que tem uma qualidade melhor do scanner né mas para a maioria das pessoas essa daqui vai ser a melhor opção mais completo tudo mais inclusive o melhor preço vai estar na descrição do vídeo para você adquirir a sua espero que esse vídeo tenha ajudado você não esquece de você gostar desse tipo de conteúdo e quer saber muito mais clica no inscrever-se aí para receber mais vídeos vou ficando por aqui e até o próximo vídeo valeu!